Vou tacar fogo nesse balão e vou descer pro bailão Com a peita do Mengão que é mídia Parece o cardano condição, eu não tô sozinho não Hoje eu tô na pista Tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar calor Jola me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê vídeos e pratica todo Imagina que cê vídeos e pratica todo Jola me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê vídeos e pratica todo Jogo em pó, que eu te savo forte, imagina que serve, dizem pra te pô Vai começar a brincadeira, molhar o aquecimento, quero ver você soltar Quero ver você, Koydek, 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 Koydek Jogo em pó, que eu te savo forte, imagina que serve, dizem pra te pô Jogo em pó, que eu te savo forte, imagina que serve, dizem pra te pô Vai, 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 vai Fica fogo nesse balão, e vou descer pro bailão, com a peita do mendão, que é mídia Para chugada no condição, eu não tô sozinho não, hoje eu tô com a pista Tu sabe bem como é o ritmo, sequência da brava, foi nóis que não sou Chama as amiguinha que vai dar caô, tá caô Jogo em pó, que eu te savo forte, imagina que serve, dizem pra te pô Jogo em pó, que eu te savo forte, imagina que serve, dizem pra te pô Jogo em pó, que eu te savo forte, imagina que serve, dizem pra te pô Vai, 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 vai começar a brincadeira, tem mulher pra crescimento Quero ver você soltar, quero ver você, Kardec, 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 Kardec Jogo em pó, que eu te savo forte, imagina que serve, dizem pra te pô Jogo em pó, que eu te savo forte, imagina que serve, dizem pra te pô Vai, 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 vai Obrigado.